Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E estou aqui para dar continuação nesse vídeo da flor passadeira que eu fiz o molde ontem, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vou finalizar ela. Eu não mostrei começando ela, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa aí no canal e nos comentários que qualquer coisa a gente faz uma começando, tá bom? Como eu faço os contornos, tá bom? Já eu vou mostrar para vocês. E é isso, eu vim aqui hoje para terminar para mostrar como eu faço. Porque ela é muito grande e não dá para gravar, não sei que grava em umas três, quatro partes, né? Fica muito pesada para lidar com ela, então dá muito trabalho. É meio complicado para lidar com ela aqui gravando o vídeo, tá bom, gente? Mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. O que eu puder explicar, o que eu puder, eu falo para vocês. Olha, para vocês verem como ela está. Olha, está faltando só esse meio aqui para acabar, olha. Os três pétalas, né? Aí já fiz a da beirada que eu mostrei ontem, olha. Fiz, né? E fiz a outra também. Esse do meio vai ficar um pouco mais escuro porque acabou esse... Essa cor aqui que não é nem é um vermelho, é um vinho, não sei. Não deu para fazer todas da mesma cor. Então, eu coloquei esse lilás aqui, mais escuro aqui no meio, tá bom? Eu vou... Eu vou... Deu um branco aqui agora. Eu vou dar uma pausa aqui, vou ajeitar e já eu volto, tá? Então, vou preencher aqui. Essa cor aqui, ela é um pouco mais escura do que essa. Dá para ver aí, é quase... Aqui, esse é mais escuro, um pouquinho do que essa cor aqui. Eu não tenho mais dessa cor. Então, aí eu tinha essa, então eu estou colocando a da flor do meio, vai ficar um pouquinho diferente o tom. E vamos lá, né? Tentar terminar agora, porque fica muito pesado. Para ficar girando ela na máquina. Então, fica difícil para gravar. Eu acho, né? Não sei. Para gravar ela inteira, sim. Mas, qualquer coisa, se vocês acharem que... Alguém tiver dúvida, querendo que eu gravo fazendo uma flor, eu faço outra daí. Mas, não tem segredo. Depois que fez o molde e ficou, primeiramente faz os enchimentos. Dessa cor clara, na cor que você vai fazer o meio. E preencher os riscos dela, depois é só preencher as pétalas. E em volta, né? Eu fiz com duas carreiras esse beijinho, esse claro aí. Não é beijinho, né? É um... Quase branco, mas não é branco. Não sei se é creme, não sei se é... Não sou muito boa nessas cores, não. Não sabia a cor. Certinho. É muito bonita essa flor, mas dá bastante trabalho para fazer ela. Pelo menos para mim, dá. Eu não... Sou muito rápida para virar ela, não, então, dá um pouco de trabalho. Mas, vale a pena fazer, porque é muito bonito. Com certeza, você vende ela. Acho que o meu ponto está meio solto embaixo. Não sei se é fita. Não sei se é fita... Não sei se é fita. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem, já estão gostando, já estão comentando bastante, no outro vídeo que eu fiz o molde, eu falei que ia mostrar um pouco fazendo ela, aí resolvi fazer um pouco, para vocês verem mais ou menos. E aí Gente, está muito calor. Estou derramando o suor, está lindo, eu vou ficar na máquina sentada, preciso ligar um ventilador, aqui fora estou precisando de um ventilador. Não tem ar nenhum, está muito quente. Olha como é difícil para virar. Então, tem que fazer com bastante calma, bastante paciência, se não, não faz não. Eu fiz as duas da ponta primeiro, achando que fica melhor, eu não sei se fazer a do meio, fica melhor para depois, porque daí fica pesando, né? Aí eu não sei o que é melhor. Fiz assim, comecei pelas pontas. As vezes vai bater na câmera um pouco, porque é grande, né? E a minha, eu acho que teria que ter uma mesa maior a máquina, porque ela fica muito pendurada para baixo, faz muito peso. Aí fica mais difícil de virar ela. E daí ela ficaria estendida, mas ficaria caída. Eu acho que fica melhor. Mas eu não tenho nada que dá para pôr de lado aqui. Eu queria pôr aqui e aqui na máquina, para ele não ficar caindo para baixo. Fica muito pesado. E ainda aqui é a lanquinha, a lanquinha é mais leve, só que essa lanquinha aqui é bem grossa. Essa male de lanquinha aqui é daquela mais grossa, então pesa mais. Tem que cuidar para não ir dando prega embaixo, senão dá prega também. Olha como tá ficando embaixo, ó. Ainda dá uma... Fiz com linha preta, depois tem que cortar aqui as pontas, arrematar essas costuras. Vamos lá dar prega. Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora mais para virar do que para costurar, fica muito grosso e o frufrufron ele enrola um pouco e eu não gosto de fazer direto na base porque é aí que eu não consigo fazer mesmo. Então eu franzo primeiro as tiras, né, franzir ou fazer preguinha. Fazendo preguinha também fica bom. Eu acho que fazendo uma preguinha ele enrola menos. O frufru assim franzido ele enrola mais. O franzido ele enrola mais. Vamos lá. Vamos lá. Esse é bem pesado. Quase fechamos a tétala. Quando vai chegar no meio, fica um pouco mais pesado ainda. É mais difícil fechar. Uma flor não é tão difícil. É mais fazer três cores emendadas. É bonito. Mas haja paciência. Haja entusiasmo. É fazer. É tão bonito ver pronto, ver feito. Então, é assim. E vale a pena fazer e ver. É um gosto que a gente tem de ver feito, de fazer, de mostrar. É muito gratificante a gente. Aliás, é uma peça que a gente fez, que deu trabalho. Que a gente gosta, né? Vai ficar duro de tirar debaixo do pé da máquina, mas com jeitinho sai. Aí. Falta duas pétalas. Essas duas. Depois dessas pontinhas que ficam maior, eu dou uma cortadinha assim por cima, ó. Pra ficar mais bonito. Ó. Sempre fica as pontinhas sobrando. A gente corta na mão. Eu corto na tesoura, os tiros. Então, às vezes sai um pouquinho diferente. Aí é só cortar em cima as pontinhas que fica bom, ó. E vamos pra próxima, né? Vamos terminar essa danadinha aqui. Eu tô usando jeans embaixo, né? Que eu já mostrei. Vou desenrolar aqui um pouco perto. Ela é lanquinha, ela não enrola muito. A maria de algodão enrola mais. Na área de algodão enrola bem mais do que essa. Então, é só arrumar ela, ajeitar, ó. Né? Fica bom. Ó. 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 Ó ó. Ó. Tchau. 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 Acabou a linha. Tchau. Tchau. A gente costurando e costurar sem um trabalho desse, né? Aí olha pra trás, tá tudo descosturado. É complicado, né? Puxar a linha por aqui mesmo pra não ter que tirar. Debaixo da máquina, senão fica muito bom. Tava que se confiar. Tava com a banalinha. Tava um barulho. Tava diferente. Tava que ficou com a banalinha. Tava com a banalinha? Lá게 na rota. Tava que ficava plast Tava que teve trek na panalinha. Vamos lá. Tem que ir devagar porque pesa muito, né? Se pisar com muita força, a máquina vai patinar e vai estragar a máquina. Tem que ser devagar, não tem como fazer correndo aqui. Olha, pessoal, estou na última pétala, tá? É tudo como diz os outros. Eu não estou gravando tudo porque é repetitivo, né? É tudo igual, jeito de preencher. Eu começo sempre, né? Como vocês notaram ali. Eu começo sempre aqui ou aqui no meio. E vou fechando, né? Todas elas é o mesmo sistema. Então, acho que não tem necessidade de ficar gravando isso. Aí, qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário que eu respondo, tá bom? Vou fazer mais um pouquinho, vou pausar, daí já vou voltar com ela pronta, tá? Não adianta ficar gravando tudo. Eu acho que não, né? Só vai compreender o vídeo. Vocês não vão ter paciência de assistir. Então, eu acho que dá pra... É dificultoso, é? O meio aqui é mais demorado. Mais difícil de fazer. Por causa de virar ela. Ela fica pesada, então... É muito grande, né? Pendura as pontas e ela fica pesada. Tem que ir devagar pra não quebrar a máquina, né? Mas não é impossível de fazer. Dá pra fazer, tá bom? E eu, quando eu ponho uma coisa na cabeça que eu vou fazer aquilo, até que eu não faço, eu não sossego. Então, eu penso assim. Agora, cada um sabe, né? Assim, o que quer fazer. Se quer fazer ou não quer fazer, tá bom? Fique à vontade. E eu, faz tempo que eu queria fazer essa flor assim. Esse teci tava cortado ali já, esperando eu criar coragem pra fazer. Porque eu sabia que não ia ser muito fácil de fazer. Mas, assim, é... Quando você vê ela pronta, é gratificante de ver, porque ela fica muito bonita. Então, eu penso nisso, penso em ver ela pronta pra dar coragem de fazer, se não, não faz, não. Ela fica muito pesada, né? Pra virar. Tem que ter calma e paciência. Tem que ter calma e paciência. Tem que ter calma e paciência. Esse aqui é uma elanquinha mais grossa. Esse outro aqui da flor do meio, é uma elanquinha mais fina um pouco. Eu acho que... Eu nunca fiz, mas eu acho que ficaria bom fazer ela no TNT. O TNT é fininho, né? Ficaria mais fácil. Se bem que pra virar, ia ser a mesma coisa. Tá bom? E é isso. Eu vou pausar, então, eu volto com ela própria. Terminando. A última carreirinha. A última. Mas ficou pesada, hein? Rune de virar, de abrir as costuras no meio aqui. Então, dá um bem trabalho, tá bom? Quem for fazer aí, crie bastante coragem, porque não é fácil, não. Eu gosto muito de fazer ela, mas... É trabalhosa. Mas fica muito bonita, vale a pena, né? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Que tenha servido pra inspirar vocês. Olha como é difícil tirar ela. Fica muito grosso, né? Eu acho que essa elanquinha, tem que cortar ela um pouco mais estreita. Daí ela fica mais baixinha, ó. Pode ver que tem as pontinhas. Mas olha aí. Como ficou. Eu vou levantar. Tentar levantar aqui. Levantar a câmera pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá aí. Vê se vai dar pra mostrar inteira, mas... Eu vou tirar a foto também e vou postar a foto. Olha. Olha o meio. A outra foto. Tá caindo até o meu óculos. É de atravessado mesmo, né? Não dá pra mostrar de comprido. Ficou linda, né? Aí atrás. Como fica. As costuras. Eu fiz com a linha vermelha, agora tem que arrematar. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço pra todas. Um beijo, um abraço. Um beijo.